7h42, ND Notícias de volta com o segundo comentário do Paulo Alceu. Paulo. Olha só, você já deve ter ouvido falar sobre isso, que borbulhou muito na semana passada, e continua. A intimação encaminhada pelo congressista norte-americano com questionamentos ao ministro Alexandre de Moraes. Na prática, coloca nos holofotes abusos e desrespeito à lei maior e aos direitos humanos. Nada além disso. A não ser que sejam comprovadas as denúncias de uso da máquina oficial do governo norte-americano contra brasileiros. Daí a coisa pode se complicar. O mais vergonhoso é a exposição de um ministro da Suprema Corte do nosso país por desvios de conduta em excesso, acusado em outro país. Isso nunca aconteceu atingindo o STF. Mas também abre uma ampla oportunidade de reação das instituições brasileiras. Como a oposição enfrenta barreiras por aqui, buscou no Congresso dos Estados Unidos uma maneira de expor as barbaridades que estão sendo acumuladas, sustentadas pela cúpula do parlamento que prioriza interesses pessoais e de poder. Não há dignidade suficiente, isso segundo juristas conceituados, de frear uma juristocracia que potencializa a perseguição, a censura, a punição seletiva e que protege atos reprováveis na interpretação da conveniência das leis. O que vem ocorrendo no Brasil, de um tempo para cá, não está concentrado na garantia da democracia. Ela está mais do que garantida. Como querem, principalmente, fazer crer que é isso que eles estão trabalhando e estão protegendo. Pelo contrário, estão aviltando um regime político e de governo que evidencia as liberdades e garantias do cidadão. O cidadão mais garantido por aqui no âmbito da Suprema Corte é o envolvido em corrupção, com perdões e anulações. Isso não significa agredir a instituição que deve ser protegida e respeitada, mas que infelizmente está sendo desmerecida por alguns de seus integrantes e usada. São poucos os senadores e parlamentares que se rebelam de forma consciente e equilibrada expondo o que classificam de ativismo judicial dos ministros do STF, que estão votando agora a história da maconha. Pois é, ministros do STF que prosseguem sem barreira, inclusive legislando. Caso o Congresso tivesse manifestado dentro de suas prerrogativas, quando teve início essa usurpação de competência, não haveria necessidade de apelar para congressistas norte-americanos. O efeito simbólico está em curso, mas o efeito prático depende, isso sim, do nosso Congresso.